O Paraíso do Tuiti sempre teve essa vontade de colocar comunidade ali em frente. Foi a Carol Marins como princesa, Mariana Ribeiro já foi musa, Pamela Santos já foi rainha, e eu sabia que poderia chegar um momento, mas eu nunca imaginei que eu viria à frente da bateria. Até pelo pouco tempo que eu tenho dentro da escola, 5 anos que eu vou fazer, e estavam fazendo um revezamento na bateria, devido a Lívia Andrade não conseguir em todos os ensaios, e dia 9 de dezembro foi a minha oportunidade. Então eu agarrei com o exidente e fui, e no final do ensaio o presidente Renato Thor me presenteou com essa surpresa. Queria uma salva de palma para a nossa Júlia, que é a princesa da nossa bateria, representando a ala de fascista. E queria dizer para a ala de fascista, não para de sonhar não, porque o Paraíso do Tuiti realiza sonho. Tanto como musa, tanto como rainha, tanto como princesa. Isso aqui é o Paraíso do Tuiti, até porque eu saio de dentro de uma comunidade. Eu sei que é um sambista querer uma oportunidade, com todo o talento que ele tem, e às vezes não alcançar o seu objetivo. Mas enquanto eu estiver aqui nessa escola de salva, eu vou honrar em primeiro lugar a minha cor, porque isso aqui é uma escola de preto, uma escola de crioulo, uma escola de morro, e em segundo lugar, honrar minha comunidade. Então, eu vou honrar minha comunidade.